O Alfredo chega trazendo agora as primeiras informações da polícia porque infelizmente Três Lagoas registrou mais um homicídio, Alfredo Neto. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Infelizmente a estatística da criminalidade em Três Lagoas ganha mais uns números tristes. Tristes pra família, de quem perde também, daqueles que vai preso porque essas pessoas pagam também pela dor causada pelo ente querido. Infelizmente, Ana, na noite de sexta-feira tivemos um homicídio registrado aqui em Três Lagoas, na noite de sábado, perdão, onde um homem de aproximadamente 48 anos acabou sendo morto esfaqueado sem motivos aparentes, apenas por simples motivo de ter olhado para um homem de 29 anos que residia em um conjunto de kitnets. Aos fatos, o homem de 48 anos, identificado como Robson dos Santos Gonçalves, estava tomando bebidas alcoólicas com alguns colegas em um bar quando ele foi convidado para ir até uma residência, um conjunto de kitnets, aonde um dos colegas residia para poder assistir a partida de futebol da seleção brasileira. Lá nessa kitnet, ele estava com um colega no quarto quando saiu para poder fumar um cigarro e, nesse momento, acabou sendo esfaqueado por Rosenildo de Jesus Barbosa, de 29 anos, que era residente do quarto lateral. Rosenildo acabou esfaqueando Robson com uma facada no abdômen e uma no antebraço. Robson ainda tentou se salvar, correndo até o quarto do colega pedindo por socorro, mas caiu no solo agonizando. Nesse momento, Rosenildo friamente desferiu mais um golpe de faca no tórax da vítima, liquidando com a vida dela e depois fugindo. A frieza, a tranquilidade de Rosenildo ficou aparente após a prisão dele. O mesmo ainda voltou durante a madrugada no local e, durante o dia, também retornou novamente aonde foi seguido por colegas de quarto e preso pela polícia militar. Eu conversei com ele, Ana, e ele contou um pouquinho de como foi e demonstrou a frieza com que ele tratou a situação. Vamos acompanhar. E aí, doutor? Bom dia. Bom dia. O que aconteceu lá? Aonde? Lá onde você mora, lá? Eu saí ontem à noite e voltei de manhã, mais ou menos às duas horas, entrei, saí, balabou, estava sem sono e hoje eu peguei um almoço ali, peguei a faca para poder descascar a laranja, que é a unha da laranja, fruta, essas coisas. O pessoal está falando que foi você que matou o rapaz na facada, é verdade? Ah, é. Tipo, eu me... Legítimo, eu me defendo. Peraí, última defesa? Peraí, última defesa? Peraí, porque eu já, tipo, sei lá, estou errado para ganhar ameaça, sabe? Ameaça, direto na vida. E não aguento mais estar apanhando e tal. E... E humilhação de tudo. E o que tinha acontecido lá, aquele... O que aconteceu lá entre vocês, para você e eu? Ah, ele chegou aí e começou a falar coisa comigo e aí se alterou. Se alterou e começou a falar muita coisa. E aí ele ensinou a me dar um soco. Aí na hora que foi dar, eu não... Eu tenho que me defender. Mas não... Tipo assim... Foi uma lei de defesa, não foi por causa dele. Você já tinha conhecido ele, visto ele alguma vez ou foi a primeira vez? Não, eu vi ele mais uma vez. Umas duas vezes? Foi, mas eu não fico muito lá não. Eu fico mais na lagoa porque eu tenho que procurar serviço, sabe? Tudo bem. Você está arrependido do crime, alguma coisa assim? Eu estou sobre o crime, mas eu não tenho nada para te falar. Não tem nada para falar, não? Isso é meio acerto, não. Então, sobre a morte dele, está tranquilo? Estou tranquilo. Tudo bem, então. Muito obrigado. Valeu. Extremamente frio, tranquilo, com algumas passagens à polícia. Rosenildo seguiu de cabeça erguida, tranquilo, sem se arrepender do crime. E Ana, ele demonstrou essa frieza ao voltar por duas vezes no local. Após os faqueamentos, por volta das 8 horas, 8 horas e 45 minutos da noite de sábado, ele voltou às 2 da manhã, ainda no local onde pegou alguns pertences, voltou para a Lagoa Maior, aonde ele ficou escondido, e durante a manhã de domingo, ele voltou por volta das 12 horas para pegar alguns objetos e os moradores ainda correram atrás dele para segurá-lo até a chegada da polícia. E o pior de tudo e mais perigoso, ele ainda estava com uma faca usada no crime na cintura. Agora, Rosenildo está no presídio de segurança média, aonde vai aguardar por julgamento, já que ele foi preso em delito flagrante. No período de flagrante, confessou o crime e a versão dele dada contradiz as testemunhas que estavam no local. Porque no quarto com a vítima, o Robson, havia duas testemunhas que, segundo eles, não teriam escutado nada. Apenas o Robson retornando para a porta do quarto, gritando por socorro, já sangrando, e vendo o Rosenildo chegar até o Robson caído no chão e desferir mais um golpe de faca, aquele golpe fatal, a qual a vítima acabou vindo a óbito ainda no local. Infelizmente, tivemos esse registro, Ana. Zé Alfredo, ele alegou legítima defesa, né? Mas o que teria acontecido? Eles brigaram, houve desaventos, a gente viu que ele estava um pouquinho alterado, sob efeito de alguma coisa, provavelmente, né? É, Ana, ele diz, é a versão dele, ele tem esse direito, ele diz que foi xingado pela vítima. Segundo ele, os colegas de quarto ali, porque o local onde ele estava residindo há alguns dias, tem bastante quartos e bastante homens, só moradores homens. Segundo ele, ele estava cansado de ser humilhado por essas pessoas. E, segundo ele, a vítima, o Robson, teria o xingado e ameaçado de dar um soco nele. Nesse momento, ele deu a primeira facada, que foi no abdômen. Os amigos de Robson, que estavam no local, disseram que haviam três homens assistindo futebol dentro do quarto. O Robson, a vítima, e mais dois homens. E que o Robson teria levantado para poder fumar um cigarro do lado de fora do quarto e já voltado gritando por socorro. E caído na porta do quarto, nesse momento, o Rosenildo chegado e dado a última facada no peito da vítima. A polícia ouviu as versões dos amigos da vítima, que seriam dois homens, que prestaram os depoimentos e contaram a mesma versão, de que a vítima teria sido esfaqueada sem motivo aparente, que não teria escutado nenhuma discussão, que não teria ocorrido nenhuma briga, e que simplesmente a vítima saiu do quarto para fumar e voltou correndo, gritando por socorro, já sangrando, caindo na porta do quarto e o Rosenildo chegando, dando uma facada no peito do Robson e saindo em seguida. Já o Rosenildo, assim que foi preso, disse que teria cometido esse crime para se defender. Legitima defesa, já que o Robson teria tentado o agredir. Mas os policiais que atenderam a ocorrência acharam estranho, até porque como o rapaz já estava com essa faca nas mãos. Segundo ele, ele iria cortar uma laranja, mas no local, quando a polícia militar chegou junto com a perícia, não havia nenhuma fruta jogada no chão, ou de qualquer jeito, ou nos pertences desse autor. A única coisa que eles encontraram foram alguns objetos, pedras, alguns produtos que eles teriam colocado na porta do quarto e nas janelas para impedir energias negativas de acessar o local. Segundo ele, que tem essa ideologia, essa crença, então, segundo ele, sofria um pouco de preconceito dos colegas por conta disso. Já ele e a vítima não se conheciam, a vítima não residia lá, e a vítima teria ido lá pela segunda vez, segunda vez essa a qual foi e acabou morta, Ana.